Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente puder se prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos de frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo, aqui não pensei Talvez é o que o universo espera de nós Quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Não seja todo dia como um girassol De costas com o escuro e de frente pra luz E de frente pra luz Eu quero dar valor para a luz do sol Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Eu quero ser melhor do que pra luz Amém.